Policiais do motopatrulhamento motorrone diligenciando pela cidade de Teresina apreenderam substâncias entorpecentes aqui na mão do militar e conseguiram prender, foi um homem ou uma mulher? Foram dois rapazes, dois homens, eles ali na região da Pissarreira, estavam andando de moto e tudo suspeito, nós notamos, ao ver o trio de motorhones, ficaram nervosos e o garupa colocou a mão na cintura e tirou esse tablete de maconha, que é até razoável, e dispensou a próxima moto. E aí, após a abordagem, identificamos como Alisson Soares da Silva, de 21 anos, e um outro elemento que também já tem passado pela polícia, até por assalto também. O nome do indivíduo, Alisson Soares da Silva. Aqui o retrato da identidade do jovem, aqui na tela colorida da rede Meio Norte, e mais uma vez o motorhone fazendo essa manchete aqui. Sim, local exato, repita aí. Na praça, onde tem o rotatório na Pissarreira, ali naquela região de entroncamento ali na Zona Leste, na Pissarreira. Sim, mas aí eles confessaram o quê? Que a maconha era para o consumo, eles não tinham noção da quantidade que o consumiu? Isso, já é prática desses elementos que são pegos, sempre falar que é para o consumo, porque a questão do usuário não é criminalizada. O máximo que é feito é um termo circunstancial de ocorrência, e aí mais na frente o juiz chama para a audiência, e sempre é uma pena alternativa, ou até mesmo isso não acontece. Então ele disse que é para o consumo dele. E aí nós vamos conversar com o delegado, saber se ele já tem outra passagem por tráfico ou não, para saber se vai ser feito a questão do tráfico ou a questão de simplesmente... Eles são moradores de onde mesmo? Eles residem na região do satélite, mas estavam indo para a região do Parque Brasil. Inclusive a moto que foi apreendida é da região do Parque Brasil, da tia de um deles. Como é que aconteceu o trabalho de vocês? Está acontecendo o trabalho do motorhone? Bom, o trabalho de motorhone acontece diariamente, nos três turnos, manhã, tarde e noite, e é sempre com esse objetivo, de tirar de circulação elementos portando entorpecentes, e inclusive armas de fogo, para coibir a prática de assalto e de tráfico de drogas. O seu nome? Saudado Antônio Lima.